Desemprei um papel de conexão entre todos, clientes, colaboradores, parceiros, diretores e com a devida licença poética, compartilhada com alguém, ela significa um gesto de gratidão. É como, vamos nos divertir, alguém aqui já correu atrás da bola quando passa? Gente, ocorriam horrores. Quando você pegava uma bola, era um troféu que a gente pegava. Não é verdade? Maravilhoso. E exatamente por isso o Armazém Paraíba é esse case excepcional de comunicação. Por isso, nós aprimoramos diariamente a nossa comunicação interna para que a comunicação externa seja clara, ampla e estratégica possível. E para isso, nós contamos com a valorosa colaboração de cada um de vocês que está aqui hoje. É claro que com essa fórmula mágica, o sucesso é garantido. Para a gente falar de sucesso, sucesso mesmo, sucesso em qualquer lugar, nós convidamos aqui ao palco o nosso diretor-presidente do Armazém Paraíba, o doutor João Claudinho Fernandes Júnior. Boa noite! Já é dia de festa, pessoal! Boa noite a todos vocês! É assim que é bom poder ter essa data tão memorável.